Não tem games de volta, e galera, antes do vídeo começar, quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol pra iOS e também pra Android. O link vai tá aqui abaixo, vocês clicando ali, vocês conseguem baixar na hora, em qualquer plataforma, ou iOS ou Android, beleza? Então, gurizada, vamos para o vídeo, que dessa vez é um vídeo aí informativo, um vídeo falando um pouquinho sobre o PES 2020, como muito... Aí, deixa eu botar um pouquinho pra cima aqui o bagulho, peraí, 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 opa, show, topzera. Então, tem muita gente aí que reclama, né, que, ah, que tu já quer falar do PES 2020, vai aproveitar o 2019, mano, beleza, beleza, tá, beleza. Não quer falar, não quer saber sobre o PES 2020, mano, não é obrigado a assistir, tá ligado? Não é obrigado a assistir, véi. Se tá escrito PES 2020, não assiste, maluco, não quer saber, não assiste, beleza? Mas se vocês tão um pouco se cagando aí, pô, vamos assistir o negócio PES 2020, PES 2019, PES 2005, PES 2050, mano, vamos assistir a bagaça, beleza? Então, vamos que vamos, se vocês gostaram, já deixa o like nesse vídeo aí, manos, porque eu tô trazendo as informações pra vocês aqui, e olha, esse modo, esse negócio vai dar bom, hein, esse modo aí vai dar bom. É a nova Master Liga, velho, não é nada oficial, lembrando aqui, não é nada oficial, são sugestões que um canal de PES fez, chamado Durandil PES, beleza? Então, o canal dele vai também, vai tá aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada lá. Então, vamos falar sobre esse modo aqui, velho, que, velho, mano, na moral, na moral, o modo Master Liga reformulado por esse cara aqui, ficou sensacional. Então, sem mais delongas, eu vou já tocar o vídeo do cara aqui, pra vocês já darem uma olhada, e ver que, mano, ficou, tá, ficou incrível, mano, vou botar aí. Olha, ele colocou, como se tivesse uma parte da Master Liga, que a gente fosse entrevistado, uma entrevista coletiva, ou seja, que a gente fica em primeira pessoa ali com os, olha, ó. A gente tem ali, a gente tem as seguintes, os seguintes opções ali também, né? Que é a popularidade dos fãs, deixa eu até dar uma olhada aqui, ali, ó. A gente tem a popularidade dos fãs, a confiança do proprietário, a confiança da equipe e a confiança do patrocinador. Ou seja, isso aqui é mais ou menos uma, uma, pegando uma ideia lá do FIFA, mano. Mais ou menos, não, é pegando a ideia, não é, pô, pegamos e já era. É mais ou menos, porque, dependendo de como a gente responde as questões e tudo mais, a gente vai elaborando o perfil do nosso treinador, beleza? Então, vamos tocar aqui, ó. A gente, basicamente, vai ter essa entrevista, mano. E o que que vai ser baseado? A gente fica ali, ó, de frente com os entrevistadores e vai vir as perguntas na tela e a gente escolhe as respostas. O que que ele tá escrito aqui? Como tá em inglês, eu vou traduzir pra vocês. Ó, basicamente tá escrito ali que a mídia ali não esclarece, não escolhe um favorito para essa partida contra o Arsenal. E qual é o sentimento aí do treinador da gente, né? Qual é o seu sentimento para esse jogo importante, né? Então, mano, daí a gente responde. Daí a gente tem as alternativas ali, ó. Resposta 1, resposta 2, resposta 3 e resposta 4. A gente escolhe qual alternativa. E cada alternativa ali, ela vai dizer quais pontos a gente ganha para cada um daqueles 4, daqueles 4, aquelas 4 questões que tinha aparecido no início, né? Que é a popularidade dos fãs, a confiança da equipe, a confiança do patrocinador e a confiança também do proprietário do clube, né? Então, a gente ganha pontos ali. Opa, deixa eu voltar ali. Ó. Se a gente responder a primeira pergunta, a gente ganha 8 pontos com os torcedores, 3 com o proprietário, 7 com os fãs. Com os fãs não, com o time, né? Com a equipe. E 4 pontos ali com o patrocinador. E os outros ali é 3, 2, 6 e 3, 10, 5, 2 e 2, 7, 5, 3 e 4. Então, basicamente ali, são essas as alternativas, né? Então, a gente escolheria qual a gente gostaria de responder. E, velho, sinceramente, ia ser fantástico uma opção dessa. Ia ser fantástico uma Master League que a gente pudesse fazer isso. Eu juro pra vocês, isso aí já reformularia muito a Master League. Se fosse só isso, tá ligado? Adicionassem só isso na Master League, já ficaria uma coisa espetacular. Espetacular mesmo. Entendeu? Então, ele te dá 4 escolhas ali de resposta. E a gente vai respondendo conforme a gente for escolhendo, né? Daí, ele vai ali e fala, né? E conversa. Ah, não sei o que. Bababá, bibibi, bababó, bibibi, bibi, bibi, justi, candela, ai. E tá ligado? E responde ali pra mídia, né? Pra imprensa. E ali, a gente já tem uma base ali de como a gente vai evoluir o nosso treinador, né? E tudo mais. Agora, a gente tem uma outra fórmula aqui. Que é esse aqui, velho. Beleza? Esse aqui seria animações e a roupa ali dos... A vestimenta do nosso treinador, né? Ali, a gente coloca ali o uniformezinho dele, uma jaquetinha, ou um terninho, ou uma camisetinha apolo. A gente escolheria. Beleza? Colocamos ali, ó. Clean, beleza. Tranquilo. Daí, ali, os caras fizeram... Reformularam, fizeram um... Olha ali, ó, mano. Cara, velho, mano, eles chegaram no ponto que eu queria, velho. Chegaram no ponto que eu queria. Cara, é isso que falta no PES, velho. A gente tinha o modo Master League, beleza? Beleza. A gente tinha o modo Master League. O que é o modo Master League? A gente tinha o treinador do nosso time. E, velho, durante a partida, não tem nada praticamente da gente controlando o nosso treinador. Não aparece o nosso treinador. Não tem praticamente nada, velho. Isso aí que precisava, velho. Aí, ó, dá um lance. O cara chuta lá no... Pra fora. O cara faz um... Ah, perde um gol incrível. Perde um pênalti. Faz uma falha. Cara, de vez em quando, mostra o treinador. As reações do treinador, entendeu? Como a gente quer... Aqui vai aparecer. Ali, ó. Ó. Ó, olha ali, ó. Tipo, ah, não. Caramba, sabe? Tipo, o treinador fazendo umas emoções. Ali, puf. Quase, velho. Quase fez o gol de falta. E o treinador vai lá e, ó, lamenta. Putz. E tu pode pular se quiser. Quem não gosta de canticina e pula. Tu que sabe. Pima. Gol do Soares. O que o treinador faz? Normalmente o treinador cagou, tá ligado? Só mostra a comemoração dos jogadores ali. E o treinador esquece. Pra que treinador, né? Não existe treinador no time. Pra que treinador? Aparece comemoração e depois continua o jogo. Mas aqui não. Aparece o treinador ali, ó. Não fez mais do que tua obrigação, maluco. Isso aí. Isso aí. Tá ligado? Não fez mais do que tua obrigação. Então, velho. Basicamente o cara deu as ideias perfeitas, velho. As ideias perfeitas. E eu espero muito que alguém do Konami assista esse vídeo também, cara. Porque, sério. A Konami precisa trazer isso. E eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu vou trazer vídeos e sugestões pro PES 2020. Que agora que estão gravando, agora é a hora. Daí o pessoal fala. Cara, vamos aproveitar o PES 2019. O PES 2020 tá muito longe ainda. Mano. Tu acha que o PES 2020 eles fazem no mês do lançamento, velho? Vai lançar em setembro. Eu vou fazer em agosto. Não, maluco. Tem que falar o negócio antes. Não dá o tempo deles fazer nada. Então, a gente tem que comentar sobre isso. Daí aqui é o último vídeo que ele fez. Que, mano. É a pré-partida. Ou seja. No Rumo Estrelato aparece o nosso jogador ali. E tal. Aparece o nosso jogador no vestiário. Tudo certinho. Mano. E se aparecesse a gente ali, velho? Olha, a gente com o time. A gente pode ter a escolha de conversar com o nosso time antes de uma partida importante. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente vai lá conversar com o nosso time no vestiário. E a gente fica em primeira pessoa. Ali, ó. Os jogadores vão escutar a gente falando aí. Claro que a gente não vai ter um microfone pra falar com eles, né? Mas digamos que vai aparecer a gente ali, ó. Com várias opções. Cara, isso aqui tem num jogo, o Futebol Manager. Que a gente conversa com o jogador antes de ele entrar em campo, entendeu? Com o time. Então, isso aí basicamente é uma coisa que já existe. E é uma ideia muito genial pro PES, velho. Seria muito bom eles inserirem isso aí, velho. Seria bom demais, tá ligado? A gente coloca ali uma opção. Ele vai lá e conversa com os jogadores. Vai ter as reações dos jogadores, eles escutando e tudo mais. A gente lê a primeira pessoa, tudo mais. E conversando com eles. Olha, ó. E aparecem ali as emoções de cada um, né? O que que eles acharam sobre o que tu falou. Se eles vão ficar motivados ou vão desmotivar. A gente vai aprendendo conforme for jogando com o que falar e o que não falar com o time. E tudo mais. Pode motivar como desmotivar eles. Olha isso aí, mano. Cara, aí vai ficar... Olha só. Muito bom, velho. E conforme eles forem fazer isso aí, cara, a gente pode pegar... Ah, não, beleza. Tu não gostou do que eu falei? Maluco, vai pro banco e vem. Vem que vem. Vem o reservinha aí no teu lugar, tá ligado? Não, vem aí, muralha. Vem, muralha. Sai do gol aí, ô... Ô, bufão. Sai do gol, bufão. Que o muralha que tá motivado nessa bagaça. Então vai entrar o muralha ali no lugar do bufão. Mas, gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas ideias aí foram geniais. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa muito o like neste vídeo. Compartilhem bastante pra ver se chega na Konami este vídeo. Porque quanto mais eles souberem, mano, melhor. Mais chance vai ter de ter uma Master League reformulada e melhor como essa, beleza? Então é isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de deixar o gostei pra fortalecer, que ajuda demais. E se inscrevam no canal também, se vocês não conheciam ainda. Rumo aos 100 mil inscritos, gurizada. Vamos que vamos. Abração. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau